Olá pessoal, meu nome é Fernando Rabeiro de Souza e eu estou aqui hoje para, não digo comemorar, mas para marcar a data de 14 de novembro, que acredito que deve aparecer no título aí, é o Dia Internacional do Diabetes. Essa lembrança do dia de hoje me foi feita pela Federação Internacional de Diabetes que me perguntou, eu fiz um curso lá de cuidados com diabetes e eles me perguntaram o que ações eu teria para promover no Dia Internacional da Diabetes, que é dia 14 de novembro, aí eu falei, olha, eu posso fazer o relançamento do meu livro, né? E assim estou fazendo hoje com muito prazer. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês, infelizmente sobre esse assunto meio dolorido que é o diabetes. O diabetes, para quem não sabe, é uma das doenças, vamos dizer, que mais mata no mundo, né? Só que ela é uma doença traiçoeira, né? Ela não te mata assim, vai falar, ah, o cara pegou diabetes e morreu, não. Ela vai causar um estrago nesse organismo, né? E aí pode, né? Pode, não quer dizer que tem que ser. A pessoa pode se safar, como vocês vão ver na história que eu vou falar para vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui o meu livrinho, deixa eu ver se eu consigo mostrar esse aqui, ó. Quer ver? Olha aqui. Aqui, ó. Está vindo aí, ó, diabetes nunca mais, uma história de sucesso sem tomar remédios, Fernando Rabelo, não tem a data aqui, mas foi esse ano, aqui pelo meio do ano que eu fiz esse livrinho. Tá certo? Então, muito bem. O que comentários eu posso fazer? Eu poderia ficar fazendo, querendo dar uma de palestrante, mas não é o caso. Eu vou contar para vocês o que tem aqui dentro desse livrinho. Ele tem uma introdução aonde eu mostro o meu primeiro contato com essa doença. E eu explico aqui, por exemplo, diabético, vale dizer, é uma pessoa intolerante à ingestão de alimentos que se transformam em glicose no corpo. Ora, nossas diretrizes alimentares fazem com que metade, pelo menos dos alimentos que nós comemos, acabe se transformando em glicose no nosso corpo. Muito bem. Aí, eu sigo e recomendo que qualquer ação nessa linha de cuidar do diabetes esteva a ser feita, gente, através de médico. Está certo? Não vai chegar você e fazendo de qualquer jeito na marra. Não, o Fernando, não. Procure seu médico, procure se informar, claro. Para você poder conversar com ele, você vai ter que se informar, não é mesmo? Não vai chegar bruto lá. Muito bem. Então, no primeiro capítulo é só uma introduçãozinha, está certo? Depois, eu vou para um capítulozinho que se chama O que eu fiz e o que eu faço na prática, gente? Vou fazer um resumo para vocês, está bem? E isto, embora eu esteja aplicando ao meu caso de diabético, ele serve para qualquer pessoa, está certo? Porque é para a pessoa ficar saudável, não é? Porque o cara é diabético, é fazer as coisas direito. Por exemplo, eu troquei os alimentos com muitos carboidratos por alimentos outros que têm mais proteínas e gorduras e pouco ou nenhum carboidrato. Quer dizer, eu exagerei um pouquinho, porque eu tirei praticamente todos os carboidratos da minha alimentação, não é mesmo? Mas isso é porque eu sou diabético. Se eu não fosse diabético, basta eu dar uma reduzida, não é mesmo? Mas eu tirei tudo e estou gostando disso aí, está certo? Eu responderia, posteriormente, depois que eu terminar essa live, eu responderia qualquer pergunta que vocês queiram sobre diabetes. Eu não fui lá para dizer, ah, diabetes é um mau funcionamento da insulina ou não tem insulina, diabetes tipo 1, tipo 2, tipo morde, gestacional, essas coisas eu não vou ficar explicando para vocês, porque vocês se encontram facilmente na internet, tá bom, gente? Não precisa de eu ficar dando a olhinha disso para vocês, embora eu tenha feito curso, né? Fiz curso de diabetes, é mais de um. Muito bem, então eu troquei os alimentos com muitos carboidratos por poucos carboidratos, por alimentos que tem pouco ou nenhum carboidrato. Isso é uma parada difícil, tá bom, gente? Por exemplo, 10 grãos de arroz, 8 são carboidratos, açúcar puro, está certo? Perfeito? Um pãozinho é quase todo carboidrato, perfeito? Então, essa é uma parte que vale a pena a gente dar uma estudada. O que são os carboidratos na nossa vida, tá certo? A maioria dos nossos alimentos, e a diretriz alimentar sugerida para o povo brasileiro, ela requer uma alimentação com 50% de carboidrato, quer dizer, os diabéticos estão todos mortos, né? Só ir atrás dela, não morre agora, mas morre logo, tá certo? Porque a diretriz alimentar recomenda 50% de carboidrato na nossa alimentação, tá bom? Esse é ruim, tá errado isso aí. E a explicação disso aí existe, é possível, e ela está relacionada com o que a indústria alimentícia, enfim, os negócios que envolvem alimentos, eles simplesmente querem ganhar dinheiro. O carboidrato é o que se tornou mais barato para eles por enquanto, né? Veja, é mais fácil você ganhar um quilo de arroz do que você ganhar um quilo de bife. Arroz é carboidrato, bife é proteína. A cesta básica é por carboidrato, praticamente, né? Ninguém bota um frango na cesta básica, porque é mais barato, né? É mais barato, vende mais e ganha-se mais dinheiro, né? Mas não eu ganho, nem vocês, mas alguém ganha. Mas vamos lá. Segundo, tomar dois a três litros de água por dia. Isso aqui não tem jeito, eu tenho uma garrafa d'água que eu mantenho na mesa ali, pertinho de mim, ali na cozinha. Então, passei por lá, um copo por hora, começando às seis horas da manhã até às seis horas da tarde, mais ou menos. Mas é claro que às vezes essas coisas não dão certo, né, gente? Mas é a base. Se você for tomar um copo d'água normal, né? 250 ml, por aí, 300 ml por hora, você chega no fim do dia, depois de seis horas, você chega com... Não, depois de 12 horas, você chega com 3 litros de água por dia, tá certo? Mas é lógico que você vai se desfazer de uma parte dela, não é mesmo? Muito bem, então, tomar dois a três litros de água por dia. Fazer exercícios físicos e mentais, né? Eu botei esse mental, não é precisar de físicos e mentais, basta fazer exercícios. O exercício é sempre físico e mental. Por exemplo, ah, mas um cara que está fazendo capoeira não está fazendo exercício mental. Não, então tente fazer a minha sequência. Tem 110 movimentos para ser feito sem ler, sem olhar. Então, é um exercício também de memória. E não é memória, como eu diria, memória corporal, é memória... Ah, não é memória mental, é essa que fica aqui, é memória corporal, todo o corpo memoriza. Então, o exercício físico, ele trabalha sempre, corpo e mente, né? Aliás, isso é uma discussão que é até cansativa, essa separação, né? Porque nós somos unos, nós somos unos, nós somos pessoas, né? Se nós formos ficar fazendo essas divisõezinhas de corpo-mente, etc., a gente acaba se perdendo um pouco, né? É melhor considerar que nós somos unos. Então, fazer exercícios físicos e mentais. Cultivar bom sono. Cultivar bom sono é outra coisa que... A pessoa fala, mas como que eu vou dormir se eu... Bem, como eu faço? Eu deito na cama e eu tenho... Não, faz o seguinte, procura deitar sempre num horário favorável, não é mesmo? Você descobre quanto tempo você precisa dormir. Se você precisa dormir oito horas por dia, é a sua característica, então você dorme, deita oito horas antes do horário que está previsto para você levantar, não é mesmo? Outra, você não vai ficar assistindo... Eu, por exemplo, gosto de luta, né? Vou assistir MMA com os meus amigos da luta, um pouco antes de deitar, nove e meia, eu vou assistir MMA. Não, eu não vou fazer isso, nem sei se tem, mas eu não vou assistir. Por que? Porque eu quero assistir uma coisa que me cause tranquilidade, que me deixe relaxar, não é mesmo? Vou tocar meu violão, vou ler meu livrinho, enfim, eu não sei. Qualquer coisa que você possa fazer, você está em xixuã, que é um traço bem levinho, gostoso, né? Uma meditação. O fato é esse, o principal, né? É cultivar um bom sono, tá? Faz parte do tratamento com ou sem remédios. E veja, como eu disse no começo, todo mundo tem que cultivar um bom sono, não é mesmo? Não é só o diabético, né? Evitar o estresse, praticar hobbies. Gente, evitar o estresse. Como eu vou evitar estresse? A minha piada principal é a seguinte, pô, meu salário não chega nem até o dia 12. Aí acabou o meu dinheirinho. Tudo vai ser no fiado, no cartão de crédito, no empréstimo. E como eu não vou ficar estressado, né? Bom, é meio difícil mesmo, né? Mas existem algumas coisas que são possíveis. Você pode, por exemplo, evitar pessoas que são chatas, né? Você pode, talvez, quando no celular, na rede social, vai para onde tem as pessoas que você gosta. Não vai ficar vendo coisas de cara que você não curte muito. Fazer, tocar seu instrumento musical, seu violão, sua flauta doce, capinar, fazer jardinagem, cultivar flores. Enfim, coisas que trabalham no sentido contrário do estresse. Não é mesmo, gente? O exercício físico, por exemplo, ele é um ato de estresse muito legal, desde que seja feito em um horário adequado, etc. Condições adequadas, bem alimentadas, o que for, não é mesmo? Então, cultivar uma situação de anti-estresse, né? É quase redundante com o cultivar o bom sono, né? Mas, enfim, evita o estresse arranjando um hobby, ou dois, ou três, ou dez. Quanto mais hobbies você tem, provavelmente mais jovem é teu espírito. Porque a criança quer fazer um monte de coisa, né? Já viu isso aí? Legal, né? Aí, fazer pequenos jejum. Gente, o jejum, as pessoas pensam que jejum é passar fome. Inclusive, médicos, eles pensam que jejum é passar fome. É o comum dos médicos, né? E jejum não é passar fome, você não passa fome, tá? Porque teu corpo, quando você aprende a fazer jejum, o teu corpo, ele fica espertando você se alimentar. Ele não fica, vai comer, vai comer, vai comer. Não, ele aguarda com calma e tranquilidade. Mas há pré-requisitos para isso. O pré-requisito é passar 15 a 20 dias sem consumir carboidratos, tá certo? Aí, seu corpo começa a se adaptar a viver sem carboidrato, né? Tá bom? Fazer pequeno jejum. Mas vamos em frente, né? Aí vem a questão. Aqui tem as minhas histórias, né? Não tomar remédio, por exemplo, foi uma decisão difícil. Quando eu disse que não ia tomar remédio, o pessoal de casa quase me comeu vivo. Que história é essa? Médico, para nós, sempre foi um cara que está em um altíssimo patamar de conhecimento. Para os termos aí do Pierre Bourdieu, médico é um camarada de altíssimo poder simbólico, né? Ele manda e não pede. Como é que eu vou não tomar remédio se os caras estão mandando tomar? Acontece que tem outros médicos que eu consultei pela internet e não tenho vergonha de dizer. Doutor Lair Ribeiro, doutor Souto e etc. Tem um monte, né? Ele fala, gente, o doutor Lair Ribeiro fala, é um crime receita remédio para quem tem diabetes tipo 2, que é a minha. Por quê? Porque basta você tirar um pouco do cabrivirado da sua alimentação, que sua glicemia já vai voltando para os níveis mais adequados. Bom, então foi meio complicado esse negócio aqui em casa, quando eu falei que não ia tomar remédio. Pessoal, pessoal, porque o velho bem morri aí, ó. Não toma remédio. Diabético, ainda faz jejum. E aí quantos gramas de açúcar há no organismo saudável? Gente, eu demorei um pouquinho para achar isso aqui, né? Até eu achei tão interessante que eu fiz aqui uma pequena ilustração no meu livrinho. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês, olha. Aí está ela, ó. Quer ver? Aqui embaixo, ó. Está vendo? Aí aquele é um saquinho daquele de açúcar que vem no restaurante, na lanchonete. Aquela é uma colherzinha de... Acho que é uma colher de chá que chama. É um pouquinho, né? Mas são cinco gramas de açúcar. Então um pãozinho tem cinco bichinhos desse aí de açúcar. Está certo, gente? Enfiado ali dentro. E esse é o tanto de açúcar que tem dentro do nosso organismo. Entendeu? É. Só que ele não vai nesse formato aí. Ele não vai nesse formato aí. Ele falou que é o formato de moléculas de glicose. Está certo? Claro, né? Mas então eu dei uma pererecada e descobri quantas gramas de açúcar que a gente tem solto dentro do sangue. São essas cinco gramas. E isso... Por que o senhor acha isso importante? Pô, eu pergunto para o... Como é? Esses caras aí... Endócrino, né? Eu pergunto para o Endócrino. Endócrino, é dois, três, quatro. Eu falei, não. Pô, isso está errado. Isso aí tem uma quantidade, né? Mais ou menos. É igual febre, né? Você vê, a sua temperatura é 36,5, sei lá quanto por aí. Não muda muito. Assim também é a glicose no organismo humano. Eu sabendo quanto que tem de glicose... Se eu comer um pão que tem cinco bichos desses, eu vou ter que ter muita insulina para dar conta dessa glicose. Não é mesmo, gente? Está entendendo? Então, para que é que importou para mim saber quanto açúcar tem no sangue? Porque esse é o sujeito ou a sujeita dito normal. Não é mesmo? Então, vamos lá. Aí vem um capítulo 3. Como eu fiquei sabendo que você estava diabético? Bom, eu tenho uma cirurgia de hérnia para fazer, que eu não fiz por causa dessa pandemia. E eu fui no médico para começar os trâmites, vamos dizer assim, para fazer essa cirurgia. E eu tive uma ideia para atrasar bastante a cirurgia, que eu morro de medo. Eu fui primeiro no geriatra. E o geriatra fez o exame, mandou fazer o exame médico, eu fiz. Aí, quando eu vi o exame médico, estava lá. Diabetes, que é a glicemia alta. Como é que chama aquilo? Tem uma medida que dá uma média da glicemia dos últimos três meses. E ela estava altíssima, 12. O comum é 6, 5 e pouco, sei lá quanto. Está aí no livro. Então, eu estava com o dobro. Aí, eu corri na internet, fui aprender logo. Tinha uma consulta dali uma semana. Mas eu peguei e li tudo, tudo, tudo que eu podia. Logicamente, gente, eu juntei um pouquinho com as coisas que eu já estudei. Eu tenho uma certa base de metodologia científica, fiz várias vezes. Enfim, sou licenciado em psicologia. Então, eu tenho umas ideias sobre procurar conhecimento relativo ao ser humano. E achei, eu achei bacana. E quando eu cheguei na médica, eu já cheguei com a glicemia reduzida pela metade. Aí, a doutora me receitou. E aí, eu estava com uma tal de uma sarcopenia. Sarcopenia é o seguinte. Você comecei a emagrecer, eu perdi 18 quilos. Pô, já não tinha quilos, ainda perdi 18. Imagina. Aí, ela me deu um suplemento alimentar para eu incrementar as minhas proteínas e tal. E crescer um pouquinho mais de massa, né? Porque a minha massa estava sumindo. Movimentos de capoeira que eu fazia desapareceram e tal. Estava meio fracotão, né? Só que eu não sabia que era de diabetes. Eu pensava que era porque eu estava ficando velho mesmo, né? Bom, aí eu peguei, segui a receita dela, comprei o... Queridos, vocês desculpem, eu não consegui, assim, ao mesmo tempo, responder e dizer um boa tarde, boa noite para vocês que estão fazendo a gentileza de comentar. Mas eu, posteriormente, eu irei agradecê-los um a um, tá bem? Bom, então, a médica pegou e me deu aquela receita. Eu fui, comprei, né? Eu tenho receita aí, eu não vou mostrar porque não é o caso. Mas o fato é o seguinte. Eu fiquei sabendo, há uns meses depois, o suplemento que ela me receitou, primeiro, tinha 25% de carboidrato, ou seja, de cada 100 gramas, 25 gramas era açúcar. Que é o elemento com o qual eu não posso conviver. Meu corpo não quer saber de açúcar. Ele falou, se você consumir açúcar, eu vou te descartar rapidamente. Mas eu não sabia, mas eu descobri depois. Só que tem mais uma coisinha. Numa outra consulta que eu fui fazer com ela, na segunda consulta, vendo que eu tinha diabetes, ela trocou o suplemento que ela já tinha receitado na primeira consulta, só por causa de eu estar magro, e ela receitou um novo suplemento. E esse novo suplemento tinha o dobro, 50% de carboidrato, em relação ao total da lata, né? Enquanto que o que ela tinha receitado quando ela não sabia que eu era diabético, só tinha 25. Então, quando eu descobri que eu estava diabético, ainda receitou um suplemento que tinha mais carboidrato ainda, sabe? Então, eu, num primeiro momento, quando eu passaram uns meses, essa diabetes não descia, dois, três meses, não conseguia parar aquela glicemia, né? Me dia de manhã, de tarde, de noite, depois do almoço. A minha filha Juliana até falou para mim, pai, faz o seguinte, come esse suplemento todinho de manhã, e não consome mais ele de tarde, ao invés de tomar duas doses, porque você toma duas doses, uma de manhã, uma de tarde, você vai dormir com a glicose alta. Come logo de manhã e você gasta tudo. E tome, andar de bicicleta, treinar, capoeira, fazer embaixadinha, correr. O diabo, para o exercício físico, consumir aquela glicose, eu vou contar isso para vocês depois, eu não sei se está aqui, mas eu vou contar para vocês o que ocorre com o exercício físico e a glicose. Muito bem, aí eu descobri, então, que essa quantidade de glicose que eu estava consumindo, não estava me ajudando em nada, né? O suplemento deixava eu mais forte, mas em compensação me dava muita glicose. Aí eu fui descobrir na internet suplementos alimentares que tem 1%, 2%, 3% de glicose. Não é mesmo que são mais adequados para diabéticos, né? Glicose e carboidrato são sinônimos, está certo? Praticamente, praticamente. Carboidrato é a glicose grandona e... Como é que chama isso aí? Glicose são os pedacinhos, né? Do carboidrato, né? Carboidrato, amido. Muito bem. Então foi assim que eu descobri, tá bom, gente? Eu fui no médico para cuidar da hernia, ele fez o exame médico e descobrimos, né? Aí vamos para o próximo capítulo da minha obra, para a prima, por enquanto, porque eu vou fazer outros mais para frente. Então eu fiquei sabendo diabético porque eu fui numa geriatra para dar início a um tratamento de hernia, tá certo? Que estou devendo, tem que ir de novo, porque agora acabou a pandemia, eu já posso voltar lá. Aí o que comer? Eu tenho um capítulo sobre o que comer. É bem prático mesmo. O que eu vou comer? Olha, coenzima Q10, tem um erro que eu tenho que acertar, creatina, óleo de peixe, ômega 3, glutamina, vitamina C, vitamina K2, magnésio. Gente, eu fui também numa nutróloga, tá? Uma nutróloga. Só que eu fiquei meio invocado de estar nutróloga também porque ela me receitou um tal, não sei o que, de arroz, comer banana, diabético, raiz mesmo, que cuida disso, não come essas coisas. Mas aí gordura de coco, eu faço minha própria gordura de coco, tá bom, gente? Mas isso é uma outra novela. Proteína vegana, que é reaóxido, é um suplemento que nem está sendo fabricado mais, nem existe mais. E o vinte-bique é a reposição da flora intestinal, que a doutora nutróloga me receitou. Achei que era legal, gostei da ideia, né? Então, agora, alimentos propriamente ditos, né? Açafrão, abóbora, semente, acerola, agaragara, abacate, amêndoa, amendoim, torrada, amora, azeite, brócolis, carnes, todas as carnes, peixe, ave, frango, tudinho. E se tiver jacaré, também eu como. Brócolis, carne de porco, castanha de caju, castanha de paná, canela, cebola, cenoura, chia, chicória, chocolate, 80% a 99%, que é cacau puro, gente, esse chocolate vagabundo que tem aí, não. Coco, farinha, leite, óleo, manteiga, couve, espinafre, enfim, todo mundo de alimento. Tem gente que pensa que, ah, e agora, o que eu vou comer? Não, olha só a lista aqui, quer ver? Vou mostrar para vocês aí. Olha aqui, ela aqui, opa, desculpa, ela aqui, aí, tudinho, está vendo? Olha aí, ovos, ovos, gente, estão vendo aqui? Ovos, ó, ovos, a salvação da pátria, meu camarada, minha camarada. É, ovo é um alimento sagrado, gente, depois do leite materno, eu descobri, o ovo é o alimento mais rico que existe, e havia uma mentira, que eu descobri, que era mentira, né, durante essa minha saga, eu descobri que ovo não faz mal nenhum para ninguém, a não ser que o cara seja alérgico, mas aí alérgico é outra história. Eu nunca vi um alérgico a ovo, já vi alérgico a carboidrato, que é o meu caso, e, como é que chama isso, glúten, essas coisas, né, álcool, camarão, mas alérgico a ovo, nunca vi, tá certo? Então, eu olhei bem, ovo vai ser minha comida base, a doutora, a favor da nossa pediatra, pediatra não, geriatra, pô, ela falou, você tem que comer muitos ovos, eu falei, ah, beleza, e é barato, gente, ovo é barato, aí eu explico minhas estratégias, né, de, é, algumas coisas, meus macetes diários, para controlar isso aí, porque eles não estão fazendo comida para mim, as pessoas fazem comida para eles, não fazem comida para mim, então eu fiz sistema de fichinha, que eu uso até hoje, tem as principais, então eu nunca esqueço, ovo, couve, é todo dia, todo dia, um sucão que eu faço de manhã, eu faço para o meu neto, só que para o meu neto, eu não boto suplementos, na quantidade e tal, né, mas ele, e ele pode consumir carboidrato, então eu meto uma bananinha, é muito legal, bicho, bom, aí vamos para o capítulo 5, a dieta é a questão dos rótulos, os rótulos aqui, gente, eu estou dizendo, é o rótulo, não é o rótulo dos alimentos, é o rótulo, o nome das dietas, então se fosse classificar a minha dieta, ela é chamada de, seria de low carb, mas tem hora que eu vou para a paleolítica, tem hora que eu vou para a carnívora, né, aí um dia no YouTube, eu caí da besteira de falar para uma pessoa, que eu estava fazendo uma dieta cetogênica, né, que era mais, mas é assim, que é próxima do cetogênico, eu estava comendo muita gordura e tal, aí rapaz, não, porque é cetogênica, você não pode estar fazendo, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo que é saber, não é, eu não quero mais saber disso, eu estou, eu faço, é ver onde é que tem carboidrato, e não como ele, e o nome mais próximo desse, de quem faz isso, é low carb, então eu sou, inclusive, sócio, contribuinte da Associação Brasileira de Low Carb, né, que é uma entidade que cuida de, é, certificar produtos de baixo carboidrato, gente, é, então, a dieta e a questão dos rótulos, se fosse classificar a minha dieta, que não é dieta, hoje em dia é estilo de vida, já faz três anos que eu faço isso, então, eu recuperei peso, etc, então, é estilo de vida, tá bom, mas se fosse classificar, rotular, seria low carb, tá bem, low carb, é, a questão dos jejuns, no capítulo 6, gente, é, não vou ficar falando muito sobre o jejum, sabe, tem uma bibliografiazinha aqui, um finzinho, que vocês vão encontrar os caras que manjam disso aqui, é uma coisa fantástica, gente, eu nunca pensei que uma pessoa fosse capaz, uma pessoa normal, como eu me julgava, sabe, me julguei, capaz de ficar 96 horas sem se alimentar, sem se alimentar, que eu faço assim, como comer meus ovos, sem comer meus alfaces, sem comer minhas couves, sem comer carne, sabe, só tomando alguns líquidos que não são líquidos, é, é, alimentícios no sentido, da palavra, não, eu comi manteiga, né, aliás, manteiga até como, misturo no café, mas enfim, sem alimentação, durante 96 horas, nunca pensei que isso fosse possível, se eu soubesse que eu tinha essa habilidade, eu teria aproveitado ela há mais tempo, muito mais tempo atrás, entende, só descobri agora, né, então é o seguinte, é muito fácil, gente, fazer jejum, sabe, esses caras ficam, ah, ah, o cara fica quietinho ali no cadinho fazendo jejum, né, porque é religioso, às vezes, e tal, falei para um mestre de religião aí, o cara fala, ah, isso é uma coisa importante, rapaz, jejum não tem mistério nenhum, o organismo humano, historicamente, historicamente que eu falo, são milhares de anos atrás, ele foi moldado para comer pouco, o organismo humano não foi moldado para ficar comendo pizza todo dia de noite, comendo cachorro quente, comendo muita carne, comendo muito tudo, ele foi moldado para comer pouco, e as pessoas que comem pouco, são as pessoas que têm um shape, vamos dizer, menos difícil de carregar, porque é mais fácil carregar um peso leve do que um peso pesado, então, comer pouco, agora, tem treinamento para isso, na literatura aqui, como é que chama aqui, na bibliografia, eu boto ali o nome do Jason Fang, só que é o seguinte, eu faço jejum porque eu gosto, por brincadeira, brincadeira sadia, porque eu precisei, mas ninguém é obrigado a fazer jejum, não, agora, conhecer, para poder orientar, é importante, eu acho, deve conhecer, jejum não é sofrimento, gente, isso é uma coisa importante de saber, não é sofrimento, ele pode ser prazeroso, a sensação é muito gostosa, quando você fica 24, 36 horas sem comer, seu corpo, eu não sei, o corpo é danado, sabe, ele tem uns mistérios muito interessantes, é gostoso, bom, mas o Jason Fang é o nome do médico, que consta na literatura, aqui na bibliografia, vocês quiserem, dê uma olhada nesse jejum, hoje em dia estão chamando de jejum intermitente, hoje em dia não, já faz tempo, jejum intermitente, e naturalmente, que tudo quanto é jejum, tem que ser intermitente, né, gente, eu acho que esse nome eu não sei não, sabe, porque se você não fizer jejum intermitente, você vai fazer só jejum direto, aí você vai morrer, né, tem que fazer jejum, tem que ser intermitente mesmo, de vez em quando parar, né, pra comer, né, os meus exercícios físicos, gente, exercícios físicos que eu pratico, há 40 anos, nunca parei, eu sou um exercitador, um alto exercitador mesmo, eu gosto de capoeira, eu fiz uma sequência pra eu mesmo treinar, eu faço um pouquinho de tai shuan, espada, sabe, eu gosto do Aikido, eu ainda treino até hoje, com a minha, chama-se, iaido, que é a arte de desembaenhar a espada, tira a espada, faz um golpe, dois, volta ela pra espada, pra bainha, então eu curto essas coisas, quando posso, vou jogar frescopol, enfim, eu gosto de esporte, eu vejo meu neto brincando aí, eu acho legal, aí os exercícios pra mim são, é coisa assim, como é que eu digo, é pai da minha vida, sempre foi pai da minha vida, talvez eles tenham me salvado, de eu não ter sucumbido ao diabetes, mais rápido, né, bicho, é, eu termino, é engraçado que eu termino, é engraçado, o autor comentando o próprio livro, dizendo que é muito engraçado, o ser humano é um ser de movimento, e é gente, vocês vão ver, o ser humano não é pra ficar parado não, tá bom, capítulo 8, informação principal aliado, eu frequento em grupos de diabéticos, gente, e isso não é só pra grupos de diabéticos, se vocês observarem, vocês vão ver o seguinte, em todas as áreas, o principal aliado é a informação, né, a informação é ela que vai constituir o seu capital simbólico, e é o seu saber, pra onde você vai ser, a maneira como você vai se orientar, né, pra poder descobrir as coisas, e em diabetes, informação é fundamental, N pessoas que eu conheci, e que tem problemas com diabetes, alguns ao vivo, outros pela internet, nos grupos de diabéticos, porque falta informação, por exemplo, jejum, quem iria imaginar, que jejum é uma coisa normal do organismo, né, o médico mandava, mandou eu, quando era pequeno, de 4 em 4 horas tem que comer, mas não tem nada disso não, a refeição do dia, a primeira refeição da manhã, é a mais importante do dia, tem que encher o bucho, gente, fique tranquilo, fique tranquilo, não tem nada disso não, informação, vamos caçar informação a respeito dessas coisas todas, tá certo? É, bom, tem um capítulo 10 aqui sobre ideologia e saúde, que eu pretendo mais adiante, é, é, fazer uns acrescentamentos, entende, porque é o seguinte, nós somos dominados, não é mesmo, nós não temos ingerência na indústria alimentícia, nós não vamos lá na indústria alimentícia, se falar, olha, bicho de hoje em dia, vocês podem, passem a fazer comida com menos carboidrato, porque tem muito diabético por aqui, né, o Brasil é tido com mais de 10 milhões de diabéticos, e além do diabético, tem os congêneres, né, que são as pessoas acima do peso, aí já a coisa vai para 30 mil e tal, que são os potenciais diabéticos, com certeza, né, além de outras comorbidades relativas à alimentação inadequada, então, nós não temos ingerência sobre o que nos é fornecido no supermercado, não tem como você chegar no supermercado, não, agora eu quero comer comida só que tem 50% de carboidrato, você vai ter que peneirar, né, se informar, aprender a peneirar, levar lá uma lente, porque você precisa de uma lente para enxergar o que está escrito em alguns alimentos, não é mesmo? Então, bom, é isso, nós não temos, nós somos dominados nessa questão de alimento, não é mesmo? e como que é que nós somos dominados e aceitamos isso? Então, e aqui vem a questão da ideologia e saúde. Há um sistema de ideias, que são ideias que são contrárias ao nosso interesse, mas nós aceitamos como legítimas, assim como aquele que nos forneceu essas ideias, também entende como legítimas, um cara que põe um alimento no supermercado, de milhares e milhares de unidades, ele te convenceu e você aceitou de boa, mas você, ninguém nem, quem vai ser o doido que vai chegar e falar, olha, bicho, arroz tem 80% de carboidrato, e pode lascar todinha a vida de um diabético, né, como que você vai dizer isso? Ninguém nem aceita isso, então, aí que entra essa questão da ideologia e saúde, quer dizer, o dominado, que somos nós, ele não aceita a dominação, ele não vê a dominação como dominação, ele vê como normal, é normal uma pessoa levar para casa uma cesta básica doada e que tem lá 90% de carboidrato, isso é visto até como um benefício para a pessoa, né, e qual é, assim, a palavra pela qual nós vamos enquadrar esse tipo de ocorrência, em que o dominado toma como legítimo um fato que lhe prejudica e que é também considerado legítimo pelo aquele que está fabricando aquilo, prejudicando, né, é pela ideologia, a ideologia do sistema, e não é só do capitalismo, é do sistema onde o cara morar, vai ter uma ideologia, essa ideologia vai dizer para a pessoa e ela vai aceitar, porque ela não vai ver como ideologia, ela vai ver como normal, ela foi educada dentro daquela normalidade para aceitar uma dominação que é estéreo, é ruim para ela, como normal, como bacana, de voz, né, então um sujeito que comer 50% de cabidrato é normal, não tem problema, né, ele não vê, mas os diabetes estão pagando caro, e tem uma coisa, o diabetes é uma doença malandra, o cara não é, ah, ele morreu de diabetes, não, ele morre de rim, ele morre de coração, ele morre cego, corta pé, corta perna, aí chega uma hora que não tem mais o que cortar, o cara tem que morrer, tá bom, gente, então, é uma doença cruel mesmo, né, e uma parte dessa doença é devida a essa questão de nós aceitarmos, e não tem outra alternativa, por enquanto, direta, né, a dominação do nosso comportamento, do nosso ser, para aceitar coisas que são ruins para nós, mas nós achamos que é normal, que é bacana, a ideologia tem essa capacidade, tá bom, gente, e é isso que eu vou acrescentar, depois eu vou estudar o Boudier, porque o Boudier, o Pierre Boudier, eu assisti uns vídeos sobre ele, ele explica, ele faz uma abordagem sociológica disso, porque a questão da ideologia vem pelo Marx, não é mesmo, mais pelo Marx, né, o Boudier, ele faz um pequeno desvio útil, sabe, ele vai mostrar o poder, simbólico das pessoas, né, então, quando um médico me receita, uma, um, como é que chama aquilo lá, um suplemento com 50% de carboidrato, e trocou o suplemento de 25% de carboidrato por um de 50, e eu nem me torno, achei ótimo, falei, olha que médico, e é um suplemento gostoso, porque é docinho, então o dominado, ele aceita, né, essa, essa imposição, imposição do dominante, e a toma como perfeitamente normal, cabível e legítima, né, então tem um capítulo tratando sobre isso aqui, que eu pretendo enriquecer, né, aí 10, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui, é, aí eu tenho um diálogo horrível aqui, gente, que eu fiz com uma pessoa, de uma, eu tenho um suplemento alimentar aí, que tem um rótulo, que diz que é apropriado para diabéticos, eu acho que vocês vão ter paciência, eu vou lá buscar, tá bem, aguenta aí, vou buscar aí. Quer ver, quer ver, sobre esse diálogo horrível, quem leu o livro, reclamou comigo, aquele diálogo é um saco, né, mas é verdade, mas eu vou mostrar para vocês, só que eu não quero mostrar o nome do troço, porque eu não quero sofrer nenhuma, né, o dominante, o dominante pode ser perigoso, né, eu vou mostrar para vocês, quer ver, olha, tá aqui, olha, vocês estão vendo aí, que ele é, para, para, para tolerância anormal à glicose, eu quase não consigo, para quieto, mas ele é um, tá lá, viu, para, tolerância anormal à glicose, vocês conseguiram ver, não? Poxa, eu consigo ficar quieto, esse bicho, ele sacaneia a gente, aí está escrito isso, viu, gente, para tolerância anormal à glicose, diabetes, está vendo? Muito bem, opa, deixa eu estimular, vou tirar aquele dele, sim, quando eu vou olhar aqui no rótulo, que vou mostrar para vocês também, só de sacanagem, vocês vão ver aqui, está vendo? Isso aí é o conteúdo do bichinho, se você olhar aqui em cima, olha, vocês vão vendo aqui, 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 açúcares, estão vendo aqui? 13 gramas, está certo? Mas aqui escondido, carboidrato, 50 gramas, está vendo? Em 100, se em 100 tem 50 de carboidrato, quer dizer que metade dessa cana, é açúcar, corboa, né? Aí, sobre as várias formas dele, agora tem mais umas coisas interessantes, que tem que ver, quando a gente faz aqui, é olhar isso aqui, gente, olha, aproveitando, aí, ingredientes, estão vendo ali ingredientes? Ingredientes, ó, maltodextrina, gente, está vendo? Caseinato de calça, ora, o que é maltodextrina, pessoal? Maltodextrina, é glicose, os malandros vão descobrindo nomes para os troços e vão usando eles nos rótulos, porque ele não pode escrever ali que é açúcar tanto, é maltodextrina, é o principal, o primeiro nome que aparece nos ingredientes, é o que tem mais, tá bom, gente? Bom, enfim, esse bicho, dizendo que é bom para diabetes, tem um carimbo ali, dizendo que é para pessoas que têm intolerância anormal, a glicose, isso é uma sacanagem, não é? Não é mesmo? E o que ele está fazendo aqui? Não sou eu que consumo ele, entende? Quem consome é o meu netinho que não tem diabetes, e eu ponho um pouquinho só para dar o gosto no sucão dele que eu faço de manhã, tá certo? Mas eu vou voltar aqui para o livrinho, então, aí, esse, esse, esse diálogo aí, eu coloquei um diálogo aqui horrível, eu, com a nutricionista desse, desse suplemento aí, tá? E ela tentando me mostrar que ele era um suplemento, isso, suplemento aquilo que ele é, por exemplo, quer ver uma coisa que engana as pessoas? Ele é um suplemento, ele tem carboidrato, mas ele não dá pico de glicose, porque o glicose vai andando devagarzinho dentro do cara, e demora para subir para a circulação, ora, gente, mas se demora ou não demora, tudo bem, é legal, quanto mais é menos demorar para subir, melhor, dá tempo do organismo atuar sobre aquela glicose, mas acontece que é a quantidade que interessa, porque toda aquela quantidade vai parar no sangue do sujeito, não é mesmo? Então, eu não caio mais nessa de, ah, não, tem um índice, chama-se índice glicêmico, é a velocidade com que a glicose sobe para o sangue, sabe? Interessa o índice glicêmico, quanto mais baixo, melhor para mim, não é mesmo? É, porque sobe devagarzinho, mas além do índice glicêmico, eu tenho que ver principalmente a carga glicêmica, que a carga em resumo seria o quanto de glicose que tem nesse alimento, perfeito, gente? Tá, tá bom, então eu tenho um diálogo chato aqui, eu estou falando do meu livro, não é mesmo? Tenho um diálogo que eu botei aqui com essa nutricionista, sabe? É muito interessante de você ver o poder, o poder simbólico mesmo, em ação, na fala da nutricionista, entende? Ela, eu sou nutricionista formado e tal, e ela é credenciada pela empresa, gente, é empresa multinacional isso aí, tá? Não é empresinha, petitica aqui do Fernando, não, é multinacional, tá? Tem N produtos nas prateleiras de farmácia, etc., tá bom? Então, o próprio aparelho de medir, eles vêm também, tá bom. Fim, eu botei aqui um diálogo, mas depois eu vou tirar ele, eu reduzi, né? Porque esse diálogo, ele é muito chato, sabe? Mas ele é ilustrativo, ele é ilustrativo. Aí eu termino esse diálogo aqui, esses exemplos mostram alguns aspectos da sobreposição, do interesse das classes mais poderosas, poderosas em detrimento do comum das pessoas. É, ele não só entope a gente de carboidrato, não, não é só enfia a gente dentro de grandes estádios para ficar ali bobão assistindo, não, ao invés de praticar, vai assistir, né? Ela, ela atua para vender coisa e te matar, pô, não interessa se você morre ou não, o importante é que se você não comprar, tem quem compre. E aqui eu tenho uma conclusão, a conclusão, gente, não tem muito o que fazer, a história terminou bem, né? Graças a dois pontos fundamentais. O primeiro foi que eu tive o privilégio de ser informado de que carboidratos precisam ser evitados por pessoas diabéticas. O outro foi a descoberta de que nossa alimentação é totalmente ditada, gente, pelo costume. É, não tem nada técnico que lhe mande, tome café, almoço e janta, come isso, come aquilo, não é, não é assim. Você come o que você quiser. se você tiver diabetes, você não vai comer coisas que tem carboidrato. Se você tiver alergia ao glúten, não vai comer glúten, que é trigo, essas coisas, enfim, aí eu me agradeço às pessoas e tal. Essas são duas conclusões, né, ficou claro a conclusão? Uma, o privilégio de saber que carboidratos precisam ser evitados, por mim, que era diabético, e o outro a descoberta de que a minha alimentação é ditada pelo costume e pode ser modificado. Costume, gente, pode ser modificado à vontade, só que sempre tem a questão da dominação em cima, tá certo? Tem que ficar alerta com isso aí. Aí eu tenho uma bibliografia que eu queria ler para vocês, que é principalmente, gente, o Jason Fang, que o Jason Fang tem o código da obesidade, ele trata do jejum, eu tenho o Dr. Souto, que é um grande criador, eu fiz um curso com ele, com o Bonemi, o curso, beleza, o curso está custando R$ 2 mil agora, gente, vai lá fazer, é bacana, tá bom? Mas é bom, é bom, só que quando eu fiz eu já tinha dominado a diabetes, mas foi bom eu fazer para que ele fique bem assentado, entende como é? Oficial mesmo, né, Dr. Souto, o Gary Taubes, que é o cara que escreveu por que engordamos e o que fazer para evitar, evitar carboidrato, gente, o carboidrato tem uma característica interessante, ele manda guardar gordura e vai e bota a glicose na célula para gastar imediatamente, entende? Ele só vai gastar gordura quando ainda tiver glicose na célula, aliás, eu ia falar sobre isso em relação ao esporte, que é o seguinte, no caso do esporte, o esporte gasta logo o carboidrato direto, ele não precisa de insulina, ele gasta direto, então aí é uma esponja, sabe, ele suga carboidrato, enquanto que por outras vias vai ter que ser pela insulina, e a insulina, ela guarda gordura e consome carboidrato, para você ter energia, é, então é isso aí, talvez, pá, 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 enfim, essa bibliografia vale a pena dar uma olhada nela, viu pessoal, é muito legal, muito boa, eu li todos os livros que estão ali, só um que eu não li, que é um catatau, que tem muitos outros assuntos, mas eu li tudo que tinha ali sobre diabetes, então pessoal, eu queria agradecer a vocês por terem tolerado a minha fala até agora, o livrinho está aqui, eu vou mostrar para vocês mais uma vez, quem não quiser não comprar, não compre, faz que nem eu, vai se informar, não deixe de se informar, seus pais, seus irmãos, seus familiares, não deixem de se informar, informem-se, vão buscar informações sobre esse assunto aqui, que essa doença é malvada, gente, é malvada, e ela é, ela é, ela é subrepetícia, ela vem quietinha e vai entrando, entrando, quando o cara vê o rim dele, foi pusqueado, ó gente, é ruim, a visão, né, e por aí vai, né, tá bom, mas enfim, vou parando por aqui, hoje agradeço muito a presença de vocês, e vou tratar de ler os comentários aí, e dar algum agradecimento para cada um deles, muito obrigado pessoal, até a próxima, se Deus quiser, até lá.